Música Programa Câmara em Foco, segunda-feira, 11 de fevereiro. Vereador Gilson Fazola Figueiras, vereador Gilson Picapau. Vereador, o número das pautas levantadas pelo senhor esta noite está com relação ao serviço a ser prestado lá no bairro Lourissal. O serviço de tapa, buracos, qual a situação que o senhor verificou lá? Nós estamos pedindo a Copasa que essa empresa terceirizada que está fazendo o serviço no município de Ubar, que olhe ela com carinho, porque esse serviço que está fazendo não está sendo bem feito. Eles não estão compactando o serviço. O serviço, você pega um serviço, acaba ele uma semana daqui, outra semana você vai ter que voltar para fazer o serviço. Então a gente está pedindo ao secretário de obras, que é o João Gomes, que fiscalize a Copasa, essas obras que estão sendo feitas. Tanto faz lá no São Judas Tadeu, que foi feito um serviço lá, tampar os buracos de boa qualidade. E agora eu estou pedindo lá no bairro Lourissal, que faz um tapa-buraco na extensão do bairro todinho. Por quê? Por causa de ciclista, motociclista, pedestre. E essas pessoas que vão para a escola ali, o que acontece? Se tiver esses buracos lá, é perigoso até uma criança cair dentro desses buracos que estão sendo feitos pela Copasa, dentro da cidade de Ubar. E outro pedido que o senhor fez através da representação 04 de 2019, é que a Copasa solicite o pedido, realize a recomposição do pavimento asfáltico da Rua Hilário Marcos Silva, no bairro Olaria. O que aconteceu lá? Começou um serviço, não terminou? O que o senhor verificou lá? Lá no bairro Olaria, é isso que eu conversei com a Rosângela, que é a gerente da Copasa. Nessa rua, lá no bairro Olaria, Rua Hilário Marcos, tinha um buraco que ficou mais de 15 dias sem arrumar. Nós entramos em contato com ela e ela está fazendo esse serviço. Eu espero que eles façam o serviço bem feito, compactar o serviço, colocar as pedras no lugar e voltar com o asfalto para o devido lugar. Vereador, seria importante que representantes da Copasa estivessem aqui presentes nas reuniões para poder discutir e também poder se posicionar com relação a tantas reclamações que têm sido oriundas, têm sido feitas ao serviço prestado pela Copasa? Você vê que o presidente da Câmara falou que vai trazer a gerente da Copasa aqui na Câmara. Se ele não fizesse o ofício, nós vamos fazer o ofício pedindo a representação da gerente da Copasa aqui na Câmara Municipal de Ubar. Faça um anúncio na TV Uai e apareça para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Solicite uma visita de um de nossos corretores pelo fone 999701001. Na TV Uai você aparece de verdade!